A nova ação judicial foi instaurada após denúncia de improbidade administrativa contra a diretoria do GADA. Na liminar, o juiz pede que sejam suspensos os repasses de verbas públicas pelas prefeituras de Rio Claro e Itirapina para que sejam feitas as averiguações da situação. Concordo com a suspensão, desde que se dê uma solução. Não se pague dinheiro, se manda em ração então. Suspenda por tempo indeterminado a subvenção em dinheiro, mas manda alimento para os animais e medicamento aqui. Porque não adianta ele simplesmente suspender e largar a bucha aqui. Com a decisão, a Secretaria de Assuntos Jurídicos e a Fundação de Saúde do município comunicaram que irão se reunir para buscar maneiras de assumir a responsabilidade pelos animais de pequeno porte que estão nos canis da entidade. Com relação a essa possibilidade, a atual presidente e fundadora do GADA afirma ter apenas uma preocupação. A gente teme pela entreguidade física desses animais, mesmo porque lá não tem um local para 440 animais. Nós fundamos em 94, 95 o GADA, agora estou retornando. E essa história de fazer que é um local apropriado, que é longe da população, não faz barulho para ninguém, seria um lugar apropriado, mas para manter a ONG com os animais vivos e bem tratados. Após esses últimos acontecimentos, a antiga e atual administração da ONG realizaram uma coletiva de imprensa para tentar esclarecer o caso. Roberta relembrou que tudo começou após denúncia do veterinário que era responsável pelo GADA. O veterinário da ONG era ele, meu bem. Se alguém é responsável pelos maus tratos de animais, não sou eu, que não tem animal maltratado, muito pelo contrário. Ainda nesta manhã, uma nova denúncia foi feita. Eles jogaram as coisas no chão, fizeram bagunça na cozinha, a comida dos cachorros, as águas, os cachorros misturaram com a sujeira que estava do cachorro, que a gente limpa de manhã a hora que chega, e pediram que o senhor retirasse da cozinha, no momento em que eles estavam fotografando as imagens da sujeira. Isso quem que fez? O doutor André, que era veterinário, e a dona Vera, que trabalhava na recepção. Eu vou protocolizar no fórum a minha defesa, com todas as provas que estão aqui, porque o juiz só, então, ouviu o lado do promotor, e a função do promotor é acusar, não é defender. É raríssimas vezes que o promotor pede a absorção do réu. Então ele só ouviu o lado dos denunciantes e do promotor. Agora ele vai ouvir nós.